21 anos de ser camisa 10 de um dos maiores clubes do continente e ainda, além disso, ser uma das principais referências técnicas da equipe. Bruno Zappelli é um grandioso jogador, mas acho importante a gente destacar, Bruno Zappelli não está pronto, Bruno Zappelli não é um jogador irretocável, muito pelo contrário. Bruno Zappelli só está no Atlético para se desenvolver e aí sim alcançar voos maiores na carreira, da mesma maneira que Bruno Guimarães, da mesma maneira que Vitor Roque, da mesma maneira que Bento vai viver esse processo também e eu tenho certeza que o Zappelli vai ser mais um desses atletas. Na semifinal do Campeonato Paranaense foi decisivo, na semifinal do Campeonato Paranaense fez o que muitos pediam. Não teve uma atuação lá, essas coisas, mas dá para dizer que viveu o seu dia de terante. Conseguiu fazer um gol muito importante, conseguiu dar tranquilidade para o Atlético, administrar o jogo contra o Operário. E acho importante a gente destacar a maturação do nosso Camisa 10, o crescimento do nosso Camisa 10 e essa busca pelo protagonismo, essa busca pela influência, essa busca para ser um Camisa 10 ainda mais completo. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Não vou passar a mão na cabeça do Zappelli em nenhum momento, mas verdades serão trazidas nesse vídeo. Então espero que você fique até o final e depois que você ouvir tudo que eu tenho para falar, você opine se eu estou certo, se eu estou errado. Enfim, seguinte rapaziada, eu quero dividir esse vídeo em duas partes, tá? Primeira parte da capacidade de ser decisivo, segundo da capacidade de ser influente. E eu acho que o meio campo, ele pode ter os dois fatores, mas eu acho que existe uma questão. Quanto mais você é decisivo, mais você está perto do gol. Quanto mais você é influente, você está mais longe do gol. E acho importante a gente entender isso antes de entrar nesses dois meandros. Quanto mais você é influente, longe do gol, por quê? Porque você toca mais na bola. Porque você está numa zona menos congestionada e você vai dar mais ritmo, você vai criar mais, você vai ter mais liberdade para tentar um passo em profundidade. Então você vai ter mais espaço. É basicamente isso. A questão é, quanto mais você ficar longe do gol, menos você consegue ser decisivo em questão de gols e assistências. E o Zapeli, ele vive nesse início de temporada essa questão. Vamos entrar na parte de ser influente. Que é algo que eu acho que o Zapeli sabe fazer na sua melhor versão. Até agora, a gente viu menos um Zapeli decisivo e mais um Zapeli influente. Tocando toda hora na bola, dando ritmo ao jogo, acelerando, desacelerando. Mostrando capacidade de sair da pressão. Mostrando capacidade de encontrar bons passos. E por isso que o Zapeli, eu acho que ele é essa bússola do time do Atlético, né? Direciona o time do Atlético de maneira muito efetiva. E é um cara muito criativo para encontrar esses caminhos. O grande ponto é, o Zapeli, ele vem sendo muito cara da pré-assistência. Como a gente tem vários no futebol brasileiro. Ganso é Vertão Ribeiro. O jogador que recebe essa bola dos volantes. E quebra para ela chegar no último terço com qualidade. Para ir pontas. Até meias mais avançadas, atacantes resolvendo. E o Zapeli faz esse papel muito bem. O Zapeli tem muita capacidade de fazer essa bola e chegar no último terço com muita qualidade. O grande ponto é que a torcida do Atlético sentia falta de um Zapeli decisivo. Contra o Operário, ficou muito claro. O Zapeli não foi tão influente como a gente estava acostumado. Foi um Zapeli de poucos toques na bola. Um Zapeli que em alguns momentos até irritou. Aquela crítica que vocês fazem. Que era um Zapeli quase que soninho ali. Estava acontecendo. E talvez seja por isso que eu comparei o Zapeli com o Terence. E é talvez por isso que eu diga que o Zapeli viveu uma noite de Terence. Porque quantas e quantas vezes a gente já não viu o Terence em partidas discretas. Mas num estalar de dedos ele foi lá e resolveu. E foi basicamente isso que aconteceu. Partida extremamente discreta do Zapeli. Assim como tinha sido no primeiro jogo. Marcação do Operário extremamente encaixada. E depois que recebeu a assistência do Maestrani. O Zapeli foi lá e resolveu. E no final das contas. Assim. O gol falou mais alto. Porque no final das contas é isso. O mais importante no futebol é o gol. Então se você consegue entregar gol. Se você consegue entregar assistência. Você vai estar sempre em evidência. Você vai estar sempre ali conquistando o torcedor. Você vai estar sempre mostrando para o torcedor que você é importante. Não que receber essa bola dos volantes. Receber essa bola dos zagueiros. Girar para um lado. Girar para o outro. Fazer o balanço ofensivo. Tentar um passo em profundidade. Quebrar uma linha. Não seja importante. Só que isso é mais burocrático. Só que isso é menos atrativo. Só que isso aparece menos nos melhores momentos. Isso aparece menos na memória do torcedor. E o Zapeli faz isso muito bem. Que é extremamente importante para o funcionamento da equipe. Só que eu acho que até para o bem do próprio do Zapeli. Ele não tem que em nenhum momento deixar de ser influente. Ele não tem em nenhum momento deixar de participar do jogo. Mas ele também não pode abrir mão de ser decisivo. Eu espero que esse gol. Que ele tenha feito. Deixe um gostinho no próprio do Zapeli. De querer repetir. De querer fazer mais. O Zapeli dando mais assistências. Fazendo mais gols. Ele vai ser incontestável. Ele vai ser incontestável. Porque é muito bom. Porque tem muita qualidade. E assim. Vou te dizer mais. Poucos meias. Conseguem flutuar entre influência e capacidade decisiva. Poucos. Sabe? Por exemplo. O Vitor Bueno. O Vitor Bueno quando passou a ser mais decisivo. Começou a participar menos do jogo. O Vitor Bueno de 2022. Era um cara que pegava essa bola. Girava para um lado. Girava para o outro. Tocava muito mais na bola. O jogo passava muito mais ali por ele. Mas o Vitor Bueno de 23. Começou a fazer mais gols. Começou a dar mais assistência. Começou a ser mais reconhecido. Por quê? Porque ele estava em uma zona mais avançada. Vai dizer que não valeu a pena para o Vitor Bueno? Valeu. A questão é. Que em 2023. Ele tinha os apelos para ser o Vitor Bueno de 22. O próprio Terence. O Terence em. Cara. Um momento ele foi esse cara que flutuava mais. Que tocava mais na bola. Que foi o Terence de 21. Por quê? Porque ele tinha o Nikão mais perto do gol. Então. É quase que uma hierarquia ali. Quanto mais você cresce. Mais você está perto do gol. A questão é. Os apelos se sentem mais confortáveis. Longe do gol. E aí. O que fazer? Encontrar o equilíbrio. No final das contas. O papel do Cuca com o Zapeli é basicamente esse. Encontrar o equilíbrio. Para que o Zapeli. Possa ser esse ritmista. Possa ser esse enganche. Pode ser esse cara extremamente criativo. E que condiciona a partida. Que direciona a partida a partir dos toques dele. Mas que ele. Continue. Sendo importante no último terço. Eu não quero falar sobre o Wesley Carvalho aqui. Mas. Se vocês tiverem interesse. Óbvio. Voltem na entrevista do Atlético 2x0 no Cuiabá. Que é o primeiro gol do Zapeli com a camisa do Atlético. O Wesley fala. E o incentivo é esse cara a pisar mais na área. Você tendo o Zapeli pisando mais na área. Você perde o Zapeli em outra funcionalidade. Mas é por isso que você tem Fernandinho. É por isso que você tem Cristian. No final das contas é um compensando ali o outro o tempo inteiro. No final das contas é um jogando pelo outro ali o tempo inteiro. E acho que o Atlético tem no Zapeli uma fonte de talento absurdo. Que não pode ser ignorado. Em momento nenhum. Valeu pessoal. Então assim. Noite de Terence. Noite decisiva. Noite discreto. E noite que. Acho que traz um ensinamento grande para o Zapeli. O gol tem valor. O gol potencializa o seu futebol. O gol faz você sair maior de um jogo. Valeu. Tamo junto é nóis. Tchau.